Era uma vez uma menina chamada Eide. A Eide vivia com a Tia Adete numa pequena cidade em Mato Grosso. Um dia a Tia Adete disse, hoje vamos visitar o vovô que vive na montanha. Quando iam subir a montanha, encontraram um menino chamado Pedro. O Pedro estava cuidando das cabras. A Eide e a Tia Adete foram subindo até onde mora o vovô. A Tia Adete disse, Eide, eu tenho que ir a Gameleiras, em Minas Gerais. Você fica aqui com o vovô. A Eide ficou aborrecida e o vovô também. Ele disse, eu já estou muito velho para cuidar de uma menina. Mas a Tia Adete voltou a descer a montanha e a Eide ficou com o vovô. Onde é que eu vou dormir? Perguntou ela. O vovô lhe deu uma cama no sótão e o Pedro trouxe um copo de leite de cabra para a Eide beber. A Eide sentia-se feliz na montanha com o vovô. Gostava das árvores, das flores e de cuidar das cabras com o Pedro. E ainda gostava mais de uma cabrinha branca chamada algodão doce. Essa aqui é algodão doce. Às vezes a Eide ia visitar a vovó do Pedro, que era muito boazinha. A Eide falava para a vovó do Pedro das árvores bonitas, das flores, dos passarinhos, de tudo que ela via na montanha. Mas um dia a Tia Adete voltou de Gameleiras. Eide, disse a tia, chegou a hora de você ir para a escola. Para onde é que eu vou? Perguntou a Eide. Você vai para Gameleiras. Vou te levar para a casa de uns amigos que eu tenho lá. O vovô ficou triste e perguntou. A Eide tem mesmo que ir embora? A Eide também ficou triste. Eu gosto de ficar aqui com o vovô e com o Pedro. Mas a Tia Adete disse. Não, você tem que ir para a escola. E a Tia Adete levou a Eide para a casa de uns amigos que viviam numa grande casa em Gameleiras. Vivia ali uma menina chamada Clara. A Clara, ela não podia andar. Ela andava de cadeira de rodas. Clara disse. Eide, você gosta de sorvete? Eide adora sorvete. Então, vamos à sorveteria Império do Açaí. Lá tem o melhor sorvete de Gameleiras. E o Super Josué? O Super Josué, ele mora lá. Então, Eide e Clara foram tomar sorvete e encontrar o Super Josué. A Eide gosta da Clara e se sente feliz em Gameleiras. Mas ela queria tanto voltar para a montanha. Ela quer ficar junto do vovô e do Pedro. Ela adora cabrinho e algodão doce. Um dia, quando a Eide voltava da escola, a Clara lhe disse. Eu acho que essa noite eu vi um fantasma. A Eide falou. Um fantasma? Sim. E o papai não vai dormir. Ele vai ficar esperando porque ele também quer ver o fantasma. Assim, naquela noite, o pai da Clara ficou à espera do fantasma. E um amigo dele ficou junto para fazer companhia. Enquanto eles esperaram, ouviu o barulho na escada. Quê? 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 Ah, é o fantasma? Não, era a Eide. Era a Eide. Ela estava dormindo e andando. Ela era a sonâmbula. Sonâmbulo é aquela pessoa que dorme e anda ao mesmo tempo. Afinal, esse é o fantasma, disse o pai de Clara. Um amigo pegou a Eide e levou no colo até o quarto. O que é que você estava sonhando? Aí a Eide disse. Eu sonhava com a montanha. Eu gosto daqui. Mas eu sinto tanta saudade. Sinto saudade do vovô. Sinto saudade do Pedro. Sinto falta da montanha. O pai da Clara ficou com pena da Eide. Eide, eu vou te ajudar a voltar para casa. A Eide foi se despedir da Clara e do Josué. Vou ter saudades de vocês quando eu voltar para a montanha. Nós também vamos sentir a sua falta. Mas eu vou voltar para visitar vocês. E assim, a Eide voltou para a montanha. O vovô e o Pedro ficaram tão contentes quando a Eide chegou. O Pedro trouxe leite de cabra. O vovô foi levá-la para passear. Nessa noite, a Eide dormiu. Não andou dormindo. Sentia-se muito feliz por ter voltado para casa. No dia seguinte, a Eide foi cuidar das cabras. Ela encontrou o Pedro. Que bom que você voltou para cá, disse Pedro. Eu tinha tantas saudades de você. Eu também tinha saudades de você, disse a Eide. Eu queria ficar para sempre aqui na montanha. Eu adoro a montanha. Um dia, a Eide tinha acabado de se levantar quando alguém bateu na porta. Era a Clara e o pai dela. Eu tenho que ir à cidade, disse o pai da Clara. A Clara pode ficar uma semana aqui com vocês. A Eide ficou muito contente por ver a Clara. E foi mostrar todas as coisas bonitas que tinha na montanha. Mas o Pedro tinha ciúmes. Muito ciúmes. Uma noite, sem ninguém ver, o Pedro pegou a cadeira de rodas da Clara e jogou para baixo da montanha. No dia seguinte, a Clara não sabia onde estava a sua cadeira de rodas. Tenho de tentar andar, disse a Clara. Assim, a Eide e o vovô ajudaram a Clara a andar. Eles ajudaram ela a ficar em pé e ela começou a mexer as pernas. E começou a andar. Que maravilha, disse a Eide. Pedro, quando viu aquilo, ele ficou feliz. E disse, eu estou tão arrependido de ter sentido ciúmes. Me desculpe de eu ter jogado a sua cadeira de rodas lá para baixo da montanha. Clara, você também quer ser minha amiga? No dia seguinte, o pai da Clara veio buscá-la. E a Clara foi andando ao encontro dele. Você anda! Meu Deus, esse é um milagre. É o melhor dia da minha vida, minha filha. E a Eide, a Clara, o Pedro e o Josué ficaram amigos para sempre. E a Clara, o Pedro e 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 o